Voltamos aqui mais dessa vez com essas belezuras, essas beldades do carnaval. Qual o seu nome? Anderson Paquita Marilove Vingadora Churupita E o que vocês estão achando do carnaval aqui de Moguinho? Top Maravilhoso Muito louco, loucura mesmo Eu não sei quem é o que ela perguntou E deixa eu perguntar pra vocês De onde vocês tiraram esses biquíni? Das irmãs, da mãe, da tia, da prima? As namoradas deles E vocês deixaram? Fizeram essa bagunça com a gente E aí, esse carnaval aqui tá bombado, tá gostoso, como tá? Muito bom Não, na moral, só dois Vocês estão aqui há uns três dias ou vieram hoje? Viemos hoje, mas tá muito irado E tem só um daqui? Nós somos aqui Vitória Vitória E vieram aproveitar aqui em Moguinhos, por quê? Pô, por quê? Aqui é top, é praia, boto Tradição, Moguinhos é tradição A carnaval feliz, a carnaval feliz A gente fez o ajudo Carnaval pode falar Eu me espero o ano inteiro Pra ficar fantasiada disso, você entendeu? Espero que eu não passe na Globo Oi, gente Então ficamos por aqui com essas beldades do carnaval As faquitas do carnaval, entendeu? Vamos mandar um beijinho pros amigos do Facebook Beijo 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 E até o ano que vem Até, obrigada